O que eu quero desse moleque? O que eu quero pra esse moleque? O que é a coisa que eu queria pra ele? Olha só, é uma bobeira. Ele acha que eu quero que meu filho seja médico, que meu filho seja advogado. E meu filho, óbvio que não. Isso aí é absolutamente secundário, isso é absolutamente colateral. Isso é uma coisa que não depende de mim, não depende de tanta coisa. Como é que você pode querer? Você é meu. Como é que você pode querer ser médico, querer ser advogado, querer ser arquiteto? Isso é uma bobeira. Depende de tanta coisa. Depende da existência de faculdades. Depende da existência de uma sociedade que está mais ou menos organizada. Olha, no momento de convulsão social, saúde, no momento de guerra, você não vai ter nenhuma profissão dessa, meu amigo. Não vai ter nada disso, você está entendendo? Não tem esse negócio. Mas olha só, uma coisa que eu quero de fato pra esse moleque, uma coisa que eu quero de fato pra esse moleque, é uma coisa que aparece. Eu estava outro dia vendo a minha esposa, a Samy, estava lá ensinando o Augusto, que é o meu terceiro filho, a escrever. E ela estava falando o seguinte, olha só, Augusto, não importa que você escreva rápido, não importa que você termine, importa que você faça, mesmo que seja devagarzinho, mas com boa letra. E aí, imediatamente, me veio aquele poema do poeta de Castilha, do Antônio Machado, despacito e buena letra, que hacer las cosas bien, importa más que hacerlas. Quer dizer, fazer as coisas bem feitas, fazer as coisas com sentido de transcendência, fazer as coisas com o coração nelas, importa muito mais do que terminá-las. Então, o que eu queria pra um filho meu? Eu queria que um filho meu, ele pudesse encarnar uma coisa que a gente pode chamar assim de materialismo espiritual, sem nenhum medo da gente ser um tipo de materialista espiritual. Não é um materialista hedonista, não é um materialista do prazer, mas é aquele sujeito que eu queria pra esse moleque que ele fosse um sujeito que conseguisse olhar pra as realidades desse mundo, conseguisse olhar pra as realidades mais materiais desse mundo, conseguisse olhar pra aquelas situações intranscendentes do nosso dia a dia, ou seja, quer dizer, ele tá ali, né, nem pregindo o que ele faça, nem pregindo o que ele faça brincando com os irmãos desde pequeno, ou então no colégio, ou então estudando em casa, ou então olhando pra uma pessoa, ou então no trabalho que for, o trabalho da fábrica, o trabalho no laboratório, um trabalho dentro do hospital, mas que ele conseguisse olhar pra aquela situação mais intranscendente de todos, aquela situação mais vulgar de todos, e conseguisse descobrir aquele brilho, aquele brilho espiritual, aquele brilho divino, que pede pra ser descoberto em cada circunstância, em cada ocasião, no meio das tarefas mais vulgares, ou seja, que ele conseguisse materializar a vida do Espírito nessa circunstância concreta, que é a circunstância na qual ele apareceu, olha, daquela mesma forma ali, como o sujeito que é religioso, né, não sei se você lembra dessa passagem, né, que isso tem vários textos religiosos, de todas as tradições, de uma grande parte das tradições religiosas, mas na tradição ocidental, tem uma passagem que é uma passagem muito, muito, muito interessante, que é na ressurreição, na ressurreição do Cristo, ele ressuscita e fala o seguinte, meu filho, olha aqui pros meus pés e pra minha mão, né, olha com meus pés e pra minha mão, sou eu, tocai e vede, né, sou eu, a coisa tá aqui, um fantasma, não tem carne, não tem osso, sou eu, veja bem, a coisa, né, o Cristo ressuscita, ele reencarna na matéria de novo, ele volta na matéria, ele volta com uma realidade material, a gente olha pras coisas materiais e tem que encontrar esse que, esse grão de verdade, esse que, esse grão de transcendência, ou seja, um sujeito que ele consegue fazer isso no dia a dia, um sujeito que consegue, independente da realidade que ele esteja, bem, isto é entre livros, ou entre pacientes, ou entre sofrimentos, ou entre alegrias, ou entre tristezas, que ele consiga olhar pra aquela coisa, isso que eu quero pra cada filho, isso que eu quero pra cada um de vocês, que ele consiga olhar pra aquela coisa ali e matar, matar, matar o fetiche do quem me dera, quer dizer, quem me dera eu fosse mais velho, quem me dera eu fosse mais novo, quem me dera eu fosse mais magro, quem me dera eu fosse mais gordo, quem me dera eu fosse mais pobre, quem me dera eu fosse mais rico, quem me dera eu tivesse mais tempo, quem me dera eu tivesse menos tempo, quem me dera eu tivesse mais filhos, quem me dera eu tivesse menos filhos, para com essa porra desse fetiche do quem me dera, o fetiche do quem me dera é o que mata a vida do espírito, meu filho, você, algo já foi dado pra você, o que foi dado pra você, essa realidade material, essa realidade que você tem entre as suas mãos, É isso que você tem entre as suas mãos, quer dizer, essa realidade mais intranscendente, mais vulgar, que você vai conseguir dar a transcendência. Você consegue dar a transcendência a ela se você se esforçar por buscar ali aquele que divino, aquele que de verdade que tem em cada uma dessas coisas. Isso é o que faz com que a gente consiga entrar nesse mundo, materializar a vida do Espírito, dar sentido a cada uma das coisas que estão entre as nossas mãos. E aí, meu amigo, não tem tristeza. Quer dizer, você pode ter o sofrimento, mas não tem tristeza, que são coisas absolutamente diferentes. Olha, o sujeito que consegue matar esse fetiche do quem me dera, ele consegue entrar na vida profundamente humana. Esse sujeito, ele consegue, no final das contas, quer com mais, quer de baixo, tudo ele faz para dar elementos de transcendência. É o sujeito que consegue, de fato, encontrar o sentido da sua vida. É o sujeito que consegue, diante do sofrimento dos outros, ou diante da alegria, diante da pobreza, ou diante da riqueza, ele está inscrito, ele está instalado, ele está ali dentro da vida, que é a vida propriamente humana. É isso o que eu desejo para cada um dos meus filhos, é isso o que eu desejo para cada um de vocês. É isso que todos os dias eu acordo e tenho que lembrar na minha vida. Porque se a gente entra nesse mundo, se a gente vai para esse mundo da fantasia, se a gente vai para esse mundo da fuga, se a gente vai para esse mundo do quem me dera, a gente encontra na nossa frente uma porta chamada frustração, a gente encontra na nossa frente uma janela que fecha, uma janela fechada para a vida cheia de sentido. Ora, como é que a gente faz isso? A gente faz isso entendendo que esse mundo é bom, que esse mundo está na nossa frente, que a gente possa pegar esse mundo e trabalhar, trabalhar fortemente, trabalhar dia a dia, trabalhar em cada minuto, em cada minuto dessa hora que é dada para a gente trabalhar diante desse sentido de eternidade. Quando a gente consegue fazer esse negócio, quando a gente consegue, do mesmo jeito que a minha esposa falou para o Augusto, meu filho, com devagar e com pouca, né, devagar, né, devagar, com calma, que fazer as coisas bem importa mais do que fazê-las. Meu filho, quantas neuroses não vão ser, não vão sair da nossa cabeça, não vão ser amputadas da nossa cabeça. Se a gente entende que o que cabe a gente fazer em cada minuto é cumprir o nosso dever, é estar onde a gente devia estar, sem querer fugir, mas fazer bem, fazer bem aquela coisa ali por um, dois, três, quatro, cinco anos. Quando a gente consegue entender que esse é o ritmo, né, matar o fetiche do que me dera. Quando esse é o ritmo, o ritmo é encontrar o brilho divino, o brilho espiritual em cada uma das coisas. Meu filho, a vida anda, a vida anda sem sofrimento, a vida anda sem tristeza. A gente consegue lembrar que é possível olhar para esse mundo e falar assim, bicho, o mundo é muito bom. O que estraga esse mundo é a nossa preguiça, é a nossa indolência, é a nossa inveja, é a nossa crueldade. Quando a gente entra, quando a gente entra no mundo verdadeiro, quando a gente entra no mundo verdadeiro sem medo, sem medo de transformar, né, quer dizer, o templo, por antonomagem, a gente transforma o templo, né, no lugar próprio da vida do Espírito, isso é uma bobeira. Quer dizer, o templo, a vida do Espírito, ela se dá justamente nesse trono chamado realidade. O trono chamado realidade é onde deve morar o nosso coração. Quando a gente transfere o trono para aqueles templos, né, para a igreja, não sei o que, não sei o que, a gente tem uma fuga da vida do Espírito, a gente começa a se frustrar. Mas, bem, é trazer, trazer essa realidade para a nossa vida. Em cada uma das circunstâncias, cada uma das circunstâncias do nosso dia, são fontes de santificação da nossa vida, são fontes de a gente cumprir o nosso dever, da gente fazer as coisas da verdade, fazer as coisas sem reclamação, fazer as coisas sem querer fugir, mas fazer as coisas de cara, né, de cara olhando para a verdade e querer descobrir isso em cada uma das nossas circunstâncias. Meu filho, é isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para cada um de vocês, é isso que eu queria, né, queria de fato transformar e formar no nosso espírito. Ou seja, essa morte do desejo de fuga, essa morte do desejo, né, do quem me dera, quem me dera, meu filho, como assim quem me dera? Olha, o que foi dado para você é essa família com esse pai, com aquela mãe, né, com aqueles irmãos, né, nesse país, nesse mundo, você veio com essa cor, você veio com essa linguagem, você veio desse jeito, você veio com essa capacidade inteligente, é isso que você tem e é isso que você tem que pegar entre as suas mãos, degustar, saborear, botar para dentro do teu peito e desde ali de dentro começar a viver. Você não nasceu na África, você não nasceu na América, você não nasceu contra os pais, você nasceu aqui, você, ele, eu, você, todos nós. Então, quando a gente mata essa mística do quem me dera, a gente entra na realidade. Sempre que aparecer na nossa cabeça um quem me dera desse, a gente tem que dar um tiro na cabeça desse quem me dera e voltar para dentro da realidade e começar a trabalhar a partir aqui, começar a trabalhar a partir dessa nossa circunstância concreta com desejos fortes de servir, de sorrir e de estar instalado nessa realidade. Isso aqui, ó, resolve um monte de neurose, isso dá uma força inimaginável para a gente, isso coloca a gente exatamente no reino da felicidade, lembrando que a felicidade não é a exclusão de sofrimento, a felicidade é a aceitação e uma aceitação amorosa, uma aceitação deliciosa da circunstância concreta que nos cabe viver e santificar nesse presente momento. É isso que eu desejo para todos nós, meus amados.